Cavalheiros, terminamos aqui. Levem-me para Cold Steel. Ela havia acabado de me dar uma overdose de Valkyria. Eu podia sentir o fogo verde consumindo meu cérebro. Eles se transformaram em vapor. Me apagaram. Em nenhum momento tive chance. A bruxa havia me pegado da mesma forma que teria feito se tivesse colocado um revólver contra minha cabeça e puxado o gatilho. As sombras investiram contra mim. Rostos feridos, famintos por vingança. Eles conheciam meu ponto fraco e então se aproximaram para o abate. O piso se tornou um redemoinho de sangue verde. Eu caí. Aparece. Triângulos. Condenados. Quem está aí? Max? Max, é você? Max? Onde está você? Max? Por favor. Não. Por favor, Max. Não. Sinta muito. Não, Max. Por favor. Max? Onde está você? Max? Por favor. A carta estava me encarando. Havia algo estranhamente familiar na carta à minha frente. A caligrafia era cheia de belas curvas. Você está em uma história em quadrinhos. A verdade dividiu minhas ideias. Uma luz verde muito forte fez desaparecerem as mentiras. Todo o meu passado estava fragmentado. Imagens fixas, palavras penduradas no ar como balões. Eu realmente estava em uma história em quadrinhos. Tão divertido quanto o inferno. Era a coisa mais horrível em que eu podia pensar. O barman brilha e seus sonhos necromantes se curvam. Ele canta covardemente, muito perto das constelações dos seus crânios raspados. A praga das rãs terminou. E agora cai uma chuva de sangue. A cidade inteira é apenas uma imagem. O estranho pedaço de papel pare-papel pare-papel parecia perigoso. Havia algo estranhamente familiar na carta à minha frente. A caligrafia era cheia de belas curvas. Você está em um jogo de computador, Max. A verdade era um talho verde incandescente que atravessava o meu cérebro. Informações sobre armas vagavam pelo ar e eu as olhava de relance. A repetição incessante do ato de atirar. O tempo ficando mais lento para mostrar meus movimentos. A sensação paranoica de alguém controlando cada passo meu. Eu estava em um jogo de computador. Tão divertido quanto o inferno. Era a coisa mais horrível em que eu podia pensar. Não perca o controle. É Valkyrie. É a droga. Pare com isso. Procure se lembrar. Era uma conversa estranha. Uma brincadeira de mau gosto. Alguém recitando um blá 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 insano. Eu não podia compreender nada. Mas tinha uma sensação fortíssima de déjà vu. A voz das chamadas parecia estranhamente familiar. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Max. Assassin, você a matou. Tchau, tchau. Max, algo aconteceu no escritório hoje. Uma mensagem estranha? Algo sobre vikings? Querida, preciso correr. Você pode me contar tudo hoje à noite. Tenha um bom dia, querido. Os buracos de bala eram como rubis em seu peito, o sangue brilhando sob sua pele de marfim. Ela era tão linda. O assassino estava sorrindo. A carne de anjos condenados.